Na Argentina, fortes chuvas deixaram um rastro de destruição na região da cidade de Volcán, 1.500 quilômetros a noroeste de Buenos Aires. Estas imagens aéreas mostram a dimensão dos estragos provocados pela chuva, que obrigaram milhares de pessoas a deixarem suas casas. O Ministério da Saúde argentino confirmou a morte de um homem e uma mulher que ficaram presos numa estrada. O fornecimento de energia e as linhas de comunicação foram cortados. Por causa da enxurrada de terra e lama, foi cancelada a nona etapa do Rali Dakar, que seria realizada naquela região.